Todo mundo tem uma aventura guardada na gaveta. Aquela que tá sempre esperando pra acontecer, mas continua ali, guardada. De tempos em tempos abrimos a gaveta só pra dar uma olhadinha. E a aventura invade nossos pensamentos. Um mar de possibilidades. Nos vemos cruzando rios, atravessando vales, traçando a rota entre uma descoberta e outra. Imaginamos e planejamos. Quem sabe ano que vem. E fechamos a gaveta de novo. Mas e se você pudesse viver tudo isso agora? Abrir a porta, dar partida e pegar a estrada. Conhecer lugares que você nunca imaginou. Emoções que você nunca experimentou. E se essa aventura pudesse ser compartilhada? Não só em um post ou em um vídeo, mas na vida real. Apenas você, seus companheiros e o caminho. Que dia, Maravilha! Conectados com a paisagem. Unidos pelo mesmo propósito. Tirar as aventuras da gaveta. E transformá-las nas melhores memórias da sua vida. Essa chance está aqui. Você vai deixar passar? Honda RedRider. 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 Obrigado.